Iê, 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 iê Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo, da cela, do império do mérito de ferro Eu carrego comigo o sangue e o meu arrebateiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das linas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, se brotar dessa fonte Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante Sou das linas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, se brotar dessa fonte Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, se brotar dessa fonte Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro Sou do campo da serra, onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas, no brasil inteiro Sou das linas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, se brotar dessa fonte Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante Obrigada gente!